Olá inscritos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre câmeras instantâneas, que é o que vocês gostam muito que a gente faça por aqui. Sempre tem várias perguntas e hoje vamos falar sobre essa câmera aqui, que é a Lomon Instant. A gente comprou ela há mais ou menos um ano do nosso intercâmbio em Brighton, né? Lembra que a gente comprou em Londres? Não, a gente comprou ela em Nova York. Verdade. Ela é um pouco mais difícil de mexer do que as outras. Tem a Fuji, que é uma câmera instantânea bem popular, que muita gente tem. A Fuji, ela é praticamente toda automática e essa aqui, ela é praticamente toda manual. Então ela é um pouco mais difícil de mexer, na verdade ela é bem mais difícil, principalmente para quem não entende muito de fotografia. A gente que entende bem fez vários testes e várias fotos deram erradas. Precisa de um pouquinho mais de cuidado na hora de você fazer suas fotos. Você vai perder muitos filmes, porque mesmo seguindo as orientações do manual, você acaba errando. Por exemplo, o manual fala que é muito bom você fazer em ambientes internos com o flash desligado no N, no mais dois. E olha como a foto ficou. Então é só um exemplo assim de que, mesmo seguindo o manual, nem sempre dá certo. Ela não é que nem a Polaroid, que ela é digital, você consegue fazer, ver se gostou e imprimir. Você fez a foto, deu errado, você vai perder o filme. E como vocês podem ver nesse degradê aqui, do escuro para o claro, a gente errou algumas fotos, outras ficaram mais ou menos e aqui ficaram as perfeitas. Essa câmera também possui acessórios opcionais, que são lentes extras para colar aqui na frente, como uma grande angular, uma olho de peixe e a outra acho que é uma tele. Ela também possui controle remoto, mas a gente achou que não valeria a pena, porque seriam tralhas a mais. Seriam parafernalhos para carregar mais na bolsa. A gente optou por esse modelo mais clínico. Ela possui uma série de cores, esse modelo aqui. Diferente da Fusion Stacks, que você tem poucas opções aqui para alterar, você pode colocar no automático, nublado, sol e sol muito forte. Ela tem cinco funções que você tem que combinar para fazer uma foto perfeita. Então não é tão simples quanto parece. Nas primeiras fotos que a gente fez na viagem, a gente errou um monte assim. Não é tão simples quanto deixar a câmera em pé, porque ela não conseguiu até agora. Pronto. Para colocar o filme normal com qualquer câmera. Eu não vou colocar porque ela está com filme, eu não vou mostrar para vocês, mas é que é só abrir aqui, tirar o filme dessa embalagem metálica, que serve para proteger. Aí coloca o filme, amarelo para amarelo, aqui dentro tem um tracinho amarelo. Aí faz a primeira foto, uma foto com configuração para tirar essa capinha de proteção. Aí agora vamos falar sobre as funções dela. Então a primeira função que você tem que configurar é essa aqui, onde o A é um flash automático. Depois você tem um C com uma flechinha ali, que daí seria o flash ligado e o C sem nada, que é o flash desligado. Então nesse botão você vai controlar a exposição, onde o N é o tempo de exposição normal, que é 1 para 125, e o B é o VUB, que é indeterminado, que você vai segurar aqui o botão e você vai segurar por quanto tempo você desejar para fazer a sua foto. Aqui nesse botão você vai controlar a distância focal, que é a distância que o ponto que você vai fotografar vai estar distante de você. Nesse primeiro item aqui então você pode escolher um metro para o infinito, se a pessoa tiver um metro distante de você até o infinito. E do outro lado é 40 centímetros a 90 centímetros, se a pessoa estiver bem pertinho. Esse botão aqui é para você fazer fotos com múltiplas exposições, você pode fazer quantas exposições você quiser. Então aqui a gente fez uma foto da Corre de Londres e tentou fazer uma foto minha aqui, mas ficou um pouco escuro. E aí você vai colocar aqui para múltipla exposição, e depois quando você quiser que a foto seja impressa, você vai ir para baixo novamente. Nesse botão aqui você vai controlar a abertura do diafragma. E essa abertura ela vai do mais 2 até o menos 2. O mais 2 é igual a 8 de abertura, o mais 1, 11. O A, que seria o automático, que é a abertura que eu achei que ficou melhor nas fotos, foi 16. O menos 1 é 22 e menos 2 é 32. Olá meninas, eu voltei porque eu estava fazendo o foco para a Lana. Aqui é o botão onde a gente faz a foto, assim a gente faz a foto vertical e aqui horizontal. Por aqui é onde sai a foto e... Não abre, não está com filme. É a pilha. Ai que susto. Aqui nessa portinha a gente coloca as pilhas, são 4 pilhas palizas. E aqui embaixo vem o buraquinho do tripé. Ela vem com o manual, a gente fez uma série de testes e algumas fotos que a gente fez seguindo as orientações do manual. Não deram certo. Então nessa foto a gente fez uma múltipla exposição. Então nessa foto a gente seguiu as orientações do manual e a gente desligou o flash, que seria no C. Colocamos no N, que seria a exposição normal. E colocamos em mais 2. E a gente achou que ficou um pouco estourada, a gente não gostou muito. Então a gente refez utilizando de novo ela sem flash, só que a gente colocou a abertura no automático. Todas as fotos que a gente fez com a abertura no automático eu achei que ficaram melhores, elas ficaram mais soft. Internas a gente seguiu também a orientação do manual e a gente fez com flash e sem flash. Essa primeira opção é com flash no automático, que daí ele ligou o flash e a abertura a gente colocou no automático. E depois a gente fez uma com flash ligado, daí a gente colocou uma exposição um pouco maior e a abertura no automático. E essa foi a que eu mais gostei, eu achei que a luz ficou melhor nessa. A gente colocou o flash desligado, a gente colocou a exposição um pouco mais longa e a abertura no automático. Essa foi a que eu achei que a luz ficou melhor e ela mostrou bem os objetos de trás. Porque as outras duas, como vocês podem ver aqui, o luz vai focar. Atrás ficou bem escuro e eu não gostei muito, eu achei que essa aqui ficou melhor. E a gente adora luz de janela, então deu pra ver pelo meio uma luz lateral aqui, desse lado da lana. E deu mais preenchimento, assim, a foto ficou mais tridimensional. Então essa a gente fez com a Fuji Stax, com essa aqui. Só pra vocês terem uma ideia da diferença, ela é toda automática, então a foto ficou bem mais escura porque ela calculou tudo sozinha e não ficou como a gente gostaria. Essa a gente fez com a Fuji Instax 100, que é essa aqui. E ela também é toda automática. Não achei que ficou ruim, mas eu ainda preferia a outra primeira câmera. E essa a gente fez com essa Polaroid antiga aqui. Com o filme vencido, que a gente comprou no Mercado Livre. Porque essa câmera aqui, ela não tem mais filme pra vender. Agora tem. Agora tem. É verdade, não lembrava. Tem, mas a gente conseguiu vencido e a gente não achou filme novo pra comprar. Bom, apesar de ser mais difícil mexer com essa câmera aqui, vocês puderam reparar que o resultado ficou melhor. Eu acho que as primeiras fotos, com certeza você vai ter que fazer uma série de testes, vai perder muitos filmes. Mas depois que você memorizar as configurações pra cada ambiente, eu acho que não vai ter erro. Vai ser realmente a melhor opção. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. E coloquem aqui nos comentários qual câmera vocês mais gostaram. Tchau! 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 Tchau!